Ok galera, me perguntaram aqui também, onde colonizar primeiro? Waka, onde eu colonizo? Onde vale a pena? Depende onde você está Vou falar no geral, onde vale a pena colonizar E daí você vai pensar onde você está começando o seu jogo Porque é uma coisa muito diferente você começar de Inglaterra, você começar de Etiópia Você começar de Ming, ou você começar aqui de Kangshadaus É extremamente diferente, os lugares que você quer colonizar, tá? Então eu vou dizer onde vale a pena colonizar Primeiro, e daí vocês tiram suas conclusões Os primeiros lugares, vocês sabem, as melhores nações coloniais Eu já falei isso algumas vezes nas minhas jogatinas É a nação do México e a nação do Peru Em terceiro lugar, a nação da Colômbia, tá? Esses três lugares aqui são as melhores nações coloniais Então se você está próximo desses lugares, você tem condição de colonizar esses lugares Venha para cá De novo, vou dar a mesma dica que eu dei para vocês Eu estava falando da outra coisa lá de colonizar Você não coloniza, mandando o colonizador para cá Esperando cinco anos para a sua colônia ficar pronta Aí você manda ele para cá e espera cinco anos Pelo amor de Deus, não façam isso A não ser regiões que você não tem escolha Por exemplo, o Caribe Por exemplo, a Austrália A região do Alasca Se você não tem escolha, aí tudo bem Se você tem escolha, tá? Você não faça isso Você manda o seu colonizador para cá E ataca os nativos E forma sua nação colonial assim Você manda o colonizador para cá Fabrica nesses caras e ataca os nativos E forma sua nação colonial assim É assim que faz Então, essas três regiões são ótimas São excelentes O México tem muito ouro A Colômbia tem ouro também Não tanto quanto o México, mas tem E o Peru tem muito ouro Então, esses três lugares aqui são excelentes Depois, qual o próximo lugar que vale a pena? As Spice Islands, tá? Essa região aqui Toda essa região aqui das Filipinas De Malaca E de Molucas, tá? Toda essa região aqui Uma região excelente de colonizar Ah, por que o Acá? Porque aqui, galera Tem muita Muita província Com ótimos goods produced Aqui, se chama Spice Island Não é à toa Tem pimenta pra caramba aqui E além disso, tem outras coisas Por exemplo, gemas Gemas E gemas de novo E coisas desse tipo Um outro lugar, galera Já falei, olha só Tem México Peru Colômbia Spice Islands E o outro lugar É Índia A Malaca Mas a Índia você não coloniza exatamente Você de fato não coloniza Mas dependendo Onde você começa a jogar China Você consegue migrar pra essa ilha Pular pra cá Nas Maldivas E começar a conquistar a Índia Laca, por que a Índia é tão boa? De novo Mesma coisa Ótimos goods produced Tá? Ótimos Excelentes Maravilhoso Talvez não tenha um lugar tão bom contra a Índia De goods produced no geral Tá? Então Índia Vale muito a pena Mais um lugar Vou falar mais um Tá? Outro lugar que vale a pena No geral Essa região aqui Da África Você coloniza esse lugar E ataca esse lugar aqui Esse lugar Se não me engano É conhecido como a Costa do Marfim E tem muito ouro Tá? Ó o tanto de marfim que tem aqui Maravilhoso isso E além disso tem muito ouro Nessa região Esse lugar aqui você não consegue Formar uma nação colonial Nem nada do tipo Mas você tem trade companies agora E é simplesmente maravilhoso Ter esse lugar aqui pra você Tá? E isso aqui são estados excelentes Porque tem muito ouro nessa região Acho que esses são os melhores lugares No geral O que que eu faço? Eu o Aca Se eu vou formar nações coloniais aqui Na América Eu formo o México Formo a Colômbia E formo o Peru Tá? Na verdade México primeiro Peru depois E Colômbia por terceiro Eu faço isso Exatamente nessa ordem E As demais colônias Eu tomo Dos nações colonizadoras Eu não costumo Colonizar o restante Tá? A não ser que meu colonizador Não esteja fazendo nada Aí eu colonizo Aí ok Se o meu colonizador Estiver Ocupado Eu tomo Das outras nações colonizadoras Eles que gastem tempo Colocando pessoas Nesses lugares Eu vou pegar o que já tem E depois eu venho E pego deles Simples assim E é isso eu acho Isso aí galera Eu vou pegar o que já tem Tchau.